Bruna Marcele Coutinho, tenho 27 anos, dois filhos, sou divorciada, moro em Umarama, Paraná. O projeto Elas por Elas, Vivendo Positivo, o projeto acolhe mulheres portadoras vivendo e convivendo com o vírus HIV-AIDS. Devido a minha mãe ser acometida pelo vírus e ter falecido, eu me engajei como voluntária na casa para ajudar mulheres, assim como a minha mãe, que estava dentro de casa cuidando dos filhos, marido, e foi acometida do vírus. Nós temos uma advogada que faz um trabalho voluntário, uma psicóloga, nós encaminhamos para toda assistência social, damos todo suporte, encaminhamos para o médico, consulta, verificamos se está tomando a medicação. Esse é o nosso trabalho, nós estamos aqui, somos o ombro amigo. O prêmio em si vai nos ajudar em todas as partes que nós necessitamos. Nós temos muitas coisas na cabeça, só colocar em prática. E o prêmio para nós foi maravilhoso.